Fala gente, tudo beleza? Eu sou o Arthur Lirio Gamer e bom gente, hoje estamos com o jogo da velha Caduca novamente Gente, estamos com o Gweny3, mas hoje gente, nós vamos atirar naquele robô lá, não tem aquele robô lá? Que aparece logo perto do trem, aqui na Gweny3, é esse robô mesmo que a gente vai atirar Será que a Gweny, o Grumpa, vai ficar pistola, mano? Ou a Eslendrina talvez fique pistola, que nem na Gweny2, quando a gente matava o bebezinho da Eslendrina Eu não sei, uma forma da Gweny ficar pistola na Gweny1, era assim, você pegava o teste e ela já dava pistola Na Gweny2, você matasse o bebê, fazia alguma coisa com o bebê da Eslendrina, a Eslendrina aparecia, já ficava brava Também a Gweny e o Grumpa ficavam com os olhos vermelhos Agora nessa Gweny3, a gente não sabe com o que eles ficam bravos Será que eles ficam bravos com o Ted também, quando a gente pega nessa Gweny3? Eu não sei Vamos ver se eles ficam com o robô também Play Vamos jogar o modo Easy Ah, e só lembrando, vou estabilitar aqui a Eslendrina Eu tô usando um God Mod aqui, beleza? Tudo aqui eu tô usando com o Mod Menu Pra não dar nenhum problema É Poké e boa Então é agora Já vou aproveitar desse vídeo aqui Eu já vou aproveitar e já vou gravar outro vídeo Aqui nessa mesma partida mesmo, isso que aconteceu no Ticket Vamos ver Tchau. 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 Meu Deus. Aconteceu. Robô. A gente quebrou o robô. Com três munições ele quebra. O que é isso? Beleza. O ativador da porta. Velho. Conseguimos. Vamos ver se os bichos lá estão pistolas. Bora ver, bora ver. Gente, deu certo. Matamos o robô. Eles estão pistolas? Vamos ver a velha caduca aqui. A velha caduca não tá. E o velho. Ah, eles não ficam pistolas. Gente. Que massa, gente. Nós terminamos o vídeo por aqui. Conseguimos matar o robô. Eu tô chocado. Passado. Tá, minha gente? Tô chocado. E passado. Então agora eu vou descapacitar um ticket no próximo vídeo. Então eu vou ficando por aqui. Tchau pra vocês e pra todos. E fui. Tchau. Tchau.